Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu vou estar falando simplesmente isso aqui gente, do Whey Protein 100% Whey Protein da nossa querida FTW Fit Whey Labs Enfim, mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal do Rafa se tu ainda não for inscrito aqui mano vai aparecer muito conteúdo, muito unboxing de produtos top demais da FTW e segue a gente no Instagram vai ser aqui basicamente arroba FTW e mano, segue também aí, arroba Rafa Nunes com SZ e pros apressados Rafa, eu só quero cupom Rafa, cadê? Editor, bota aqui o cuponzinho da FTW, você tá vendo aqui tem QR Code, é só digitar lá na aba cupom Rafa Nunes e você garante aquele descontinho gostoso, tá? Mas fica até o final que hoje eu vou falar mano, dos benefícios de tomar o Whey Protein da FTW Então sem mais enrolação, vou trocar o ângulo aqui e tá falando pra vocês então vem com o Rafa, transição poderástica! E vamos lá mano, simplesmente com o Whey Protein esse aqui é o sabor cookies gente do céu vocês sabem né, que o Whey Protein da FTW é a opção mais popular pra quem pratica exercício físico né, faz atividade física especialmente pra quem busca aquela suplementação e a ingestão de proteínas diária né então gente, vou falar os benefícios mas aqui ó, vocês já podem ver mano 20 gramas de proteína ó, alto teor de proteínas 900 gramas esse aqui é o famoso refil né gente nova fórmula da FTW Fit Whey Labs simplesmente nova fórmula de proteína importado eu vou mostrar tudo pra vocês aqui tá gente ó, contém lactose informações nutricionais mas a primeira dica é simplesmente pra quem quer o aumento da massa muscular simplesmente o Whey Protein né é uma fonte rica de proteínas de rápida absorção o que favorece a reparação e construção da massa muscular após o treino porque ela fornece aminoácidos essenciais como leucina que desempenha um papel fundamental no estímulo da síntese proteica ó, aqui ó pra quem quiser ver eu tô falando e tô mostrando tá gente a outra mano a segunda coisinha muito importante é na recuperação muscular consumir o Whey né após o treino pode ajudar a reduzir o tempo de recuperação dos músculos né e diminuir a sensação de fadiga muscular tô mostrando tudo pra vocês aqui tá gente enfim fazendo isso permite que você se recupere mais rápido e esteja pronto pro treino do dia seguinte mano você tá maluco vou voltar aqui né eu mostrei pra vocês mostrar aqui ó preparando a outra coisa gente terceiro né que é uma fonte prática de proteína pra quem né precisa ingerir aquela proteína pro treino como eu falei ah Rafa mas tá cheio cara é muito bom tá mas como o Rafa não estava treinando agora o Rafa vai meter o projetinho literalmente em parceria com FTW com outras marcas aí que eu não vou falar nesse vídeo vai ter um vídeo específico mas ó gente sempre na embalagem diz a quantidade de scopes né como eu tava falando né pra pessoas que tem dificuldade em consumir quantidade necessária de proteína na dieta cara o Whey Protein é uma opção prática e pode ser misturado com água leite ou shakes né eu gosto de tomar bastante com água e leite tá gente a gente bota aquela aguinha com a quenteleira linda tenho que cuidar porque a minha tá rachadinha aqui ó Deus o livre não vou desperdiçar aí mas enfim e pro caso do Rafa gente ó você pegou ó você simplesmente você vai pegar e vai ajudar na perda de peso o Whey Protein da FTW pode ser um aliado na perda de peso como é o caso do Rafa né já que a proteína tem um efeito saciante ajuda a controlar o apetite além disso ajuda a manter a massa muscular magra enquanto se está no déficit calórico né o que é crucial pra evitar a perda da massa muscular durante o processo de emagrecimento então gente vai ser muito o Whey da FTW nesse desafio 30 dias que o Rafa vai fazer preciso perder cerca de 15 quilos pra ficar mais ou menos ainda né mas bora lá também obviamente né a gente tô botando um pouquinho d'água aqui ó o fortalecimento do sistema imunológico as proteínas e aminoácidos presentes no Whey ajudam na produção de anticorpos entre outras proteínas envolvidas na resposta imunológica né gente do corpo pra fortalecer o sistema imunológico a gente vai mexer aqui mexer com cuidado porque como eu falei pra vocês tá vazando né e mano melhoria do desempenho físico consumir o Whey regularmente pode aumentar resistência desempenho durante os treinos uma vez que a recuperação é mais rápida né e o aumento da massa muscular contribui pra termos mais intensos vocês viram que eu nem fiz muita força e já diluiu totalmente agora eu vou tomar né gente porque eu já vou fazer a minha refeição aqui ó cara de coca é muito bom tem uns pedacinhos e pra encerrar gente simplesmente tem a versatilidade de sabores que só a FTW pode entregar o emprotei da FTW possui vários sabores o que facilita no consumo diário sem dar aquela enjoada isso é um diferencial mano e é por este motivo que muitas pessoas escolhem o FTW inclusive editor boa tá aqui mais uma vez cupom de desconto Rafa Nunes QR Code na tela você pode escolher aqui a QR Code link tá na descrição também e o cupomzinho Rafa Nunes tá aqui ó na tela basicamente lembrando gente esses são apenas alguns benefícios mas é importante lembrar que o consumo de whey protein deve ser adequado conforme as suas necessidades nutricionais e feito com um profissional da área da saúde como um nutricionista mas um feedback do Rafão gente é que é sensacional agora que o Rafão voltou a treinar mesmo agora o consumo aumentou inclusive vou precisar de outros porque como vocês sabem a FTW tem vários sabores já trouxe de chocolate aqui vai ter um videozinho também mas cara esses são benefícios do whey protein da FTW espero que eu tenha ajudado vocês aí também qualquer dúvida lembrando que eu também não sou um especialista tá gente eu assim como vocês sempre busco melhorar mas vamos ver o site da FTW rapidinho estamos aqui no whey protein 100% whey protein sabor cookies 900 gramas o caso do Rafão é o refil se você tem o potizão ou no outro recipiente mas eu recomendo pegar o potão porque você só mete o refil guarda ali dentro tá tudo certo tem diverso ó cookies leite morango chocolate doce de leite doce de leite chocolate é maravilhoso também cara tá tudo aqui que você precisa ingredientes gestão de uso eu ainda recomendo que vocês tomem com creatina a creatina da FTW é muito boa bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece segue a gente no instagram aparecendo aqui basicamente arroba rafa não nos conhece e segue a FTW lá também então qualquer dúvida deixa aí então valeu falou e fui e aí e aí e aí